Deus, mas tenho que aceitar, que amores em vão, são a luz de verão, se tens que me deixar, que seja então creio, não aprendi de ser adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar, se adeus me machucar, que amores em vão, são a luz de verão, se tens que me deixar, que amores em vão, são a luz de verão, se tens que me deixar, que seja então creio, não aprendi de ser adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar, se adeus me machucar, que amores em vão, de ser adeus me machucar, que amores em vão, são a luz de verão, se tens que me machucar, que amores em vão, são a luz de perda com a luz de perda com a luz de perda, que amores em vão. Vamos, como está?